Inteligência e funcionalidade. Venha conhecer o apartamento decorado do Residencial Antares. Eu acho que a Creta que lançou esse projeto aí, ela foi feliz porque é o que o mercado está procurando hoje, né? É um custo-benefício. A Creta, ela sempre preza por mão de obra de Cachoeiro. A sede dela é em Cachoeiro. As empresas que ela contrata, desde os pequenos prestadores de serviço até os maiores prestadores de serviço para ela e para o condomínio, são de Cachoeiro. Então, eu acho que isso gera um conjunto de fatores importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Não é a primeira vez que eu compro com a Creta. Nós aqui temos investimentos, temos em Marataíse e a Creta nunca nos deixou haver navio. E sim, sempre cumpriu com a sua palavra. Residencial Antares Exclusive. Mais um empreendimento com a marca Grupe Creta.